Agora vamos viajar, vamos até a capital, Campo Grande, olha ela aí, Glória Maria. Tô vendo que tem bastante gente hoje na redação da CBN Campo Grande, recebendo alguns visitantes, mas você não veio aqui tricotar comigo sobre esse pessoal, e sim falar de vacinação. Muito bom dia, Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC agora. Agora, Israel, hoje eu vim falar sobre vacinação, como você mesmo disse. Agora, vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses em todo o estado do Mato Grosso do Sul. A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e protege contra os três dos principais vírus circulantes, o H1N1, o H2N3 e a influenza B. A imunização da Covid-19 também está disponível para toda a população a partir dos cinco anos de idade. E para aqueles que precisam tomar a dose de reforço da Covid-19 e se imunizar contra a influenza, a Secretaria de Estado de Saúde daqui do Mato Grosso do Sul reforça que os imunizantes podem sim ser aplicados ao mesmo tempo, não havendo intervalo entre as duas vacinas, Israel. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.